O Jornal Pioneiro comemorou no último dia 4 de novembro 70 anos de fundação. Presente em Caxias do Sul, mas com cobertura em diversos municípios da região, o Pioneiro é um dos jornais destaques no estado do Rio Grande do Sul pela sua circulação diária e também pelos conteúdos que apresenta aos seus leitores para a editora do Jornal Pioneiro. A proposta é sempre estar ao lado e atender a demanda, as necessidades dos leitores do Pioneiro. Trícia Ordovás Sartori destaca de que o Pioneiro celebrou diversos momentos com Caxias do Sul e também a região, sendo eles em conquistas ou então em demandas das nossas comunidades. Ela salienta que os dias estão sendo de muita comemoração e também revestidos de uma forma especial pelos 70 anos do Pioneiro. Sem dúvida, é um momento muito especial, porque a gente está há sete décadas celebrando as conquistas da região, apoiando nas demandas das comunidades e vendo a transformação da sociedade ao longo desse tempo e podendo fazer parte e contar essa história para os nossos leitores. Nestes 70 anos, muitas notícias positivas, boas, outras nem tanto, mas enfim, o Pioneiro como veículo de comunicação cumprindo com o seu dever. Exato, a gente tenta estar sempre ao lado do leitor e procurando saber o que é mais relevante para ele. Nós estivemos, desde a nossa origem, preocupados em atender essas demandas, por exemplo, a construção do Monumento ao Imigrante, que era uma reivindicação, fizemos uma campanha e ele foi concretizado. E essa é apenas uma de uma série de conquistas, grandes conquistas, pequenas conquistas nas comunidades, celebrações, festas, conquistas dos municípios que nós divulgamos, noticiamos, somos parceiros. Então, é muito bom ver que o Pioneiro acompanhou o crescimento da região. De que forma o Pioneiro se posiciona também na região a partir dos seus 70 anos de presença na Serra Gaúcha? É, sempre procurando estar cada vez mais ao lado das comunidades, né, sejam elas de Caxias ou das cidades da região, para buscar entender cada vez mais o que o nosso leitor quer e o que é importante para as cidades. A gente percebe que o Pioneiro não cessa na busca por inovações, enfim, oferecendo ao seu público, ao próprio leitor, sempre novidades, novas ferramentas, utilizando também as plataformas digitais. Tudo passa por aí? É, tudo passa por aí. Agora, no próximo mês, nós vamos integrar a redação com a RBS TV Caxias e com a Gaúcha Serra. Então, nós vamos ter uma redação com um número grande de jornalistas. Unidas, vamos ter que mudar alguns processos, mas tudo para fortalecer o jornalismo, para dar mais relevância, mais agilidade, mais profundidade, que é o que o público merece. O caráter regional do Pioneiro continua bastante forte, bastante presente? Bastante presente. E já aproveito aqui também para fazer um pedido, sempre que tiverem alguma notícia, quiserem contar com a gente, por favor, nos procurem, porque é do nosso interesse. Nós procuramos, na medida do possível, estar presente nas cidades da região. Farroupilha é uma das cidades que a gente tem bastante contato, até por uma questão de proximidade, mas estamos sempre abertos para divulgar mais e mais coisas da região, à medida que elas chegarem para nós também. O aniversário, então, faz jus ao próprio slogan do Pioneiro, sempre ao teu lado. Exatamente, a ideia é essa, que daqui para frente continue assim. E a equipe muito bem afinada agora nesse novo desafio de trabalhar numa proposta de integração com o Rádio Gaúcha Serra e também com a própria RBS TV Caxias do Sul. São novos desafios? Novos desafios, todo mundo aprendendo um pouquinho mais do trabalho do outro, mas com certeza vai ser um grande sucesso e logo vocês vão poder comprovar isso. RBS TV Caxias do Sul